Música Dezenas de pecuaristas se reuniram no auditório da FAPSEM para tratar de assuntos que ganhou as páginas da pecuária nos últimos meses. Em virtude do estado de zona livre da afitosa sem vacinação conquistado pelo estado do Maranhão. No encontro, várias pautas voltadas para o segmento, como por exemplo o confinamento. Uma forma bem diferente do sistema extensivo de pastagem, onde o gado se baseia no manejo e alimentação por meio de coxas. Nesse sistema, o animal é alimentado com água e ração à vontade, o que ajuda a garantir as condições mais propícias para o corte. Outro tema que ganhou destaque foi sobre genética de qualidade. Nesse caso, o tema ganhou notoriedade porque trata basicamente do melhoramento genético para avaliar características de interesse econômico em um animal para obter a predição dos valores genéticos. Ou seja, visa obter procedimento estatístico adequado para separar os efeitos genéticos aditivos dos demais. Além desses temas, assuntos como boitel e outros foram base de discussões. Quem participou do evento ressaltou a importância de encontros como esse para o desenvolvimento da pecuária e da região. Um ponto que é muito importante para a gente é encontrar os nossos colegas produtores aqui também. Cada um vive dentro de sua propriedade no dia a dia. Em um evento como esse, junta todo mundo, troca experiência. Às vezes, um problema que um quebrou a cabeça para resolver, aqui ele consegue compartilhar e facilita a vida de todo mundo. É muito importante essa troca de informações com os produtores e com os técnicos, né? Porque a gente chega num momento desse aqui, a gente troca informações, troca ideias, troca conhecimentos para um melhoramento da pecuária e da agricultura na nossa região. Eu acho que é um momento muito propício. O Maranhão alcança, junto com os demais estados, o status de livre de fibra fitosa sem vacinação. Nós temos aqui na região de Balsas a instalação da empresa que vai deixar subprodutos para serem utilizados na nutrição animal. Assim como temos previsão de instalação de um frigorífico para bovinos e frigorífico de suínos aqui na região. Então, é uma clara oportunidade para o desenvolvimento das pecuárias diferentes e espécies aqui no estado, aqui na região de Balsas. Para Carlos Iuri, chefe da unidade local de fiscalização da AGED, a pecuária do Maranhão vive um novo momento. Temos várias cadeias envolvidas, né? A gente passando a parte sanitária do estado com o avanço da zona livre de aftosa, agora sem vacinação, né? Então, isso reforça a cadeia da pecuária como um todo e a expectativa nossa é que haja cada vez mais. Primeiro, com esse avanço sanitário, a abertura de novos mercados, a consequência da valorização desse produto no mercado inteiro, seja da rouba, seja do preço do biseu, né? E o atrativo de investimentos aqui para a nossa região. O médico veterinário e palestrante Walter Ribeiro ressaltou a importância de encontros como esse para o crescimento da pecuária e os investimentos no boi como terceira safra. Então, hoje está acontecendo o fórum da pecuária, o painel da pecuária. É um painel importante, são quatro palestras hiperimportantes, né? Para trazer informação tanto para o pequeno, como para o médio, como para o grande produtor. Isso faz a diferença hoje em um sistema que o nosso custo de produção é muito alto. Cada palestra dessas que trouxer uma informação e que o produtor utilizar isso da porteira para dentro vai fazer uma vantagem muito grande. Legenda Adriana Zanotto